Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Sil. Hoje o tema do nosso vídeo é um pouco diferente. É o benzimento que eu faço contra o quebranto mal-olhado, inveja, energias trevosas e tudo que faz você ficar sentindo pesado. Eu uso o mesmo benzimento que eu aprendi com a minha avó, que ela me benzia quando eu era criança e que por sua vez ela aprendeu com a avó dela. Então, várias mulheres da minha família já fazem isso. Então, eu chamo de benzimento ancestral. Tudo que precisa é a oração, três galhinhos de qualquer planta verde, no meu caso aqui eu estou usando o budo porque eu tenho bastante. E uma tigelinha com água branca. Pode ser um prato fundo, qualquer coisa. Branca e com água. Qualquer água. Então, vamos começar? Se você puder se sentar num lugar confortável para sentir a energia do benzimento. Você pode acompanhar o vídeo ou fechar os olhos. A melhor forma para você. Então, vamos lá. Deus te remiu. Deus te criou. Deus te livre de quem mal a ti olhou. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Virgem do Pranto, tira esse quebranto. Deus te remiu. Deus te criou. Deus te livre de quem mal a ti olhou. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Virgem do Pranto, tira esse quebranto. Que Deus te limpe e lave de ti todo mal, toda impureza. Que a Virgem Maria te cure de todo mal e te lave com as águas do mar, onde não há galo nem galinha para cantar. Que Deus abençoe. Que a Virgem Maria proteja. Que o Arcanjo Miguel seja o teu escudo. Que o Arcanjo Gabriel guie teus caminhos. E que o Arcanjo Rafael te cure de todo mal. Amém. Se você quiser, você pode rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, um creme de Deus Pai. Ou qualquer oração da sua religião. Enfim, sinta-se benzido e abraçado de coração. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e mandar para aquela pessoa que você acha que está precisando do mezimento, tá? Um beijo no coração de todos. Namastê.